O Toré, aquele abraço do Ronay Ronei pra você aí E mais uma vida agradecendo, vamos dançar corral Ao nosso amigo prefeitão, essa vai pra você aí Alô, prefeitão Arthur O prefeito vai do Ronay Ronei pra você, segura lá Vamos levar a canela pelo gilet, um abraço pro Ronei Oh, capisca a gente vem, vai lá, diz que vai por lá Quando a gente quebra o pau, sempre eu fico e ela sai Fico longe de saltar, aí eu pego o pacar Aí eu pego, aí eu pego Peppa carai, peppa carai, peppa carai Aí eu pego, aí eu pego Peppa carai, peppa carai, peppa carai De repente ela volta, volta cheia de alegria E parece que a gente brigou naquele dia Eu boto a mata pra dentro e pra cama a gente vai E depois de tudo lá vai, eu pego Peppa carai, peppa carai, peppa carai Eu vego, aí eu pego Aí eu pego e eu pego E vai, eu pego E vai, eu pego T Down, eu pego E vai, eu pego E vai, eu pego Eu me pego Sim, eu pego eu pego Se você derry Você derry Eu pego Avir Tá Tendo Tendo Mas eu não...